Vamos lá, mais uma dica, né? Se você tá aqui na expedição do clã, quer ganhar muito. Olha aqui que tá a minha expedição do clã. Vamos lá, rápido. A expediçãozinha do clã, a expedição. Xiu! O clã do clã aqui, ó. Tá aqui, ó. Pode ver aqui que não é faz tudo, né? Ó, fez tudo, repetiu, bonitinho. Repetiu, não deu pra repetir. Mas sempre, sempre falta duas, ó. Sempre. O que você tem que fazer quando falta duas? Você tem que ir no seu clã na secundária. Por isso que é bom ter um clã secundário Igual nós temos aqui. Ou, né? O nosso fica aqui. Tá cheio. O clã foi pra lá. Só que nós temos o terceiro clã também Pra encher lá, tá vendo? Pra cá ou pra lá. Agora os seis que não tem clã secundário Você só quer caçar a clã que tá com pouca gente, ó. Ele vai pegar você na hora. E sempre vai fazer a 1 e a 2 Da expedição do clã. Então, aí você é mais estátua vermelha. E aí E aí Obrigado.